Uou! Peraí que eu esqueci meu microfone. Agora vai, hein, meu mano. Satisfação, meu nome é TH, pra quem não me conhece, e eu estou aqui para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Vamos pra nossa lista de salves aqui, ó. É o seguinte, mano, a gente vai mandar o salve porque a gente sente o rap na pele. Realmente é na epiderme. Por isso que o primeiro cara que eu vou mandar o salve aqui, ó, é pro Riquelme. Satisfação, meu mano. Tamo junto aqui, todo dia, todo dia, sem xilique. Logo depois do Riquelme, eu vou mandar um salve pro Felipe. Tamo junto aqui, batendo todo dia forte nos vídeos, como se fosse o Mike Tyson. Por isso que hoje, depois do Felipe, o salve vai direto pro Julio e Michael. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, até a próxima. É nóis. Não tô lá, meu camarada. Porque os caras reconhecem a minha caminhada. Por isso agora, eu tô na batida. Eu olhei e não tinha o seu nome, mas era no livro da vida. Sabe por que agora, você correu o perigo? Eles me chamaram, deixaram te lembrar. Por que eu fui para o Nacional, onde você não conseguiu chegar? Por que eu fui para o Nacional, onde você não chegou? Tudo bem, o Johnny não chegou, mas você chegou. Mas só que você não ganhou. 3, 2, 1, Rimas! Eu ganhei um Nacional, mas tá na sorte. Eu não ganhei um Nacional, fiz a mais barra na batalha da noite. Por isso agora você comete falha. Eu saí aplaudido e você sempre chorando nas batalhas. Chorando na batalha, mano, tá ligado? Você até é bom, mas tá fraquinho e improvisado. Esse aqui é o MC Quase. Quase ganha, mas sempre perde na primeira batalha. Eu sei que você também veio do dedo, mas vou te bater nesse evento. E eles vão ter mil motivos para te chamar de cara pra dentro. Mas eu não vou perdoar, sem falar essa merda aqui. Você quer me convidar, mas você sabe que eu sou o cara correto. Hoje você vai ver o Johnny Convida. Por quinto dos irmãos. Convidando o seu H, falou que no livro da vida é que seu nome tá. Meu mano, sem estresse. E aí Deus, o nome do CH tá aí no bagulho? Não, não é do César não. Ih, ele nem te conhece. Eu avancei, deixei a Levinsky comendo poeira. Eu não sei que é o inverso, só que a Levinsky, mano, chegou em outro universo. Eu como até poeira, porque eu sou pistaleira. Me faz comer poeira, que eu te faço engolir verso. Eu não sei que é o inverso. Você vai te abraçar seu braço com o torço. Sabe por que você se fodeu? Você pode ir pra outro universo, que esse aqui é todo meu. Eu não aguento os danos, desculpa, vou acabar. Você me chama de Thanos, até porque, meu mano, aqui eu vou sem medo. Te acabo em um verso e num estalar de dedo. Sem maldade, meu verso aqui é bonito. Tô conquistando o mundo sem as joias do infinito. Aê parceiro, esse é o legado. É o diamante bruto. E aqui você vai ser lapidado. Eu sou mais pistaleiro. Essa se faz que vai dar terceira diferença. Você venceu o diamante bruto, é o diamante negro. Eu sou mais negro, mas tudo bem. Você sabe que esse é um empate. Hoje eu sou mais vivo e engolho esse chocolate. Majin Buu, só que eu sou o Goku. Você tomou no cu, até porque seu verso tá na lama. Ei, Majin Buu, vai falar com a força do mal. Porque a sua arrogância não vence minha Jake Down. Só que na verdade, mano, você pode piripim-pim. Até porque na batida você pede pra mim. Esse é o Goku, minha rima é o Alt-School. Hoje eu tô de amarelo, então sou o Super Sayajin. Super Sayajin, sem maldade agora o seu verso já foi ruim. O tempo do Sayajin já passou. Sayajin, cê se fudeu, é o Instinto Super. E você... Então eu rio, tá tranquilo, Bob. Meu verso aqui já repares. Com esse pressão ali já pares. Te mata aqui e te enterro em pares. Tá tranquilo, eu decepo. Várias partes. Coloco um em cada lugar. Sei que meus versos são vulgares. Ei, calma que são quatro versos. Cala a boca, deixa eu mandar mesmo. Eu escutou os caras falar. Acorda pra vida, vai ter que chegar um moleque novo. Fala pra um moleque que permite. Sobrou porque não prestou atenção na batalha. E acabou tomando um soco na orelha. Só assiste a sua e não vê a dos outros. Já tá abraçando a sua síndrome de estrela? Cala a boca, cala a boca e vê se não pode. Se preciso, batalho contigo contra a Alve e contra o Bob. Pra mim tá triste. Tá ligado? Presta atenção que eu faço meu R.A.P. Posso ter moscado na primeira rima. Mas na segunda, meu mano, eu garanto que eu vou bater. Tá bom, entendi que cê é sadomasoquista. Pensei que uma punch era o suficiente. Quer batalhar comigo contra o Alve e o Bob? Aí cê toma um couro de três jeito diferentes. Como se eu sabia que a batalha era dois versos? Porque eu tava assistindo e porque eu prestei atenção. Você que tá aí reclamando que os cara não falou. Isso não é o trabalho dele, seu chorão. Para de ser frustrado. Você que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida. Não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que cês tão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso. Cê tá ligado, meu mano? Que eu faço o verso e vou além. Cê paga de pá? É o debochadão. Mas cê só conta o verso pra ti. Só tu convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder. Eu vim no canto te reclamar. Tá suave, irmão? Todo mundo é MC igual a você. A gente erra e nós também sonha. Mas cê podia ter errado e ficado quieto. Tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não tô tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, cê não elabora. Eu não tô explicando o meu erro. Tô causando o seu enterro. Tô fazendo minha função de MC. Rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, cê tem que atacar. Mas cê tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que cê tá fazendo. Cê tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a contagem e eu errei a rima. Devove minha bola que eu vou embora. Ah, essa porra é muito fácil, então faz assim. Fico tranquilo, eu sou MC. Sou Johnny, chego e destruo aqui. Faz igual, cê fica o Samuel, caralho. Tentar ganhar falando de mim, não. Se cê tá ganhando, falar de você não tapa. Vem do Samuel, falando do Johnny, te ganho. Falando do Japa. Eu caí de cara no céu. Machuquei a cara, quebrei a perna. Cê também caiu de cara no céu. Uma pena que só a cicatriz foi eterna. Ah, só a minha. Tá ligado na parada. Você caiu no seu asfaltado e a sua cara ainda ficou asfaltada. Fica tranquilo, Japa. Eu sou Johnny MC. Japa que não tem um olho puxado. O nome é Japa por quê? Você vende pastel flã de Catupiry? É! 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 E você é carioca. Poderia falar da sua cidade no clima? Eu esqueci. Por quê? Ah, o carioca roubou minha rima. Eu roubei sua rima, sua carteira. E se você ficar de sacanagem de caô, eu ainda vou roubar sua coleira. Meu mano, sou carioca mesmo. Fica pangando aí com a carteira pra você ver se nós não lemos. Eu realmente sou eu. E nem aí, quebrando todo mundo. Então dá sua, você tá achando que eu sou o Samuel. Se tocar na minha coleira, você volta sem a sua. Aí ele vai tocando a minha corrente pra mostrar que é foda. Sem segredo. Vai mostrar pra falar que é negociado, mas por dentro eu tô ligado que tá morrendo de medo. Claro. Tô morrendo de medo, rapaziada, se engano. Eu, carioca negão, tô peidando pro japonês baiano. Foda, 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 foda. Você é só que te coloca no caixão. Que é você que eu sou, que essa aqui é a pala. Você falou que ia vir aqui, me enchei de bala. É plato de um para-popa na sua cara. Você pode atirar, mas não me coloca na bala. Foda, 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 foda. Oh, wow. Difícil colocar no caixão, nesse caminho. Pelo que eu tô vendo, um metro e sessenta Acho que vai caber direitinho 3, 2, 1 Aqui é a sessão, você planta sua travada e vai colher o caixão Tudo bem, é porque você é da falha Claro que eu vou colher o caixão Eu vou colher quatro, separei pros MC da batalha Sim, eu acho isso bonito, quando eu faço free A gente era muito mais feliz, sem sua era de mimimi Você tá ligado que o Kant elabora, para de mimimi E me ganha fazendo sua rima na hora Não é mimimi, você não entendeu que na batalha eu protejo minha conduta É mimimi pra quem não entende, pra quem não dá valor pra toda luta Você não entende, por isso mesmo, que por fim Eles vão ter que ligar, porque eles não tem outra escolha O Kant não dá valor pra luta, é nessas que eu falho Antes eu vinha de busão, hoje eu colei de BMW Seja igualzinho o Ronaldo, eu quebrar o joelho na sua cara Mas você vai vendo que aqui cena acelera Então eu sou Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela Tá ligado que no improvisado pode ser canela, pode ser joelho O final vai ser o seu nariz quebrado Você tá ligado, não tem esperança Você é o Silva, você se acha o Spider, o amigo da vizinhança Só que eu vou te quebrar e não é na porrada Vou te quebrar na rima Você é o Anderson Silva e eu sou a Dezana Eu esquivo e te chamo pra cima Ah caralho, gordão Então vai treinando essa esquiva aqui Essa esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle Agora você não treme Eu não sou homem-aranha, tranquilo Mas eu conheço a Mary Jane Tá suave, você conhece a Mary Jane Só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane Você tá com a cara do duende verde É mó disciplina, é um grado Vem te jogar pra cima Eu tô tipo o Dr. Rocktopos Não tem oito braço, não tem oito rima Vai vendo como é que agora aqui no improvisado Você tem outro braço Mas só que tá os oito braços enrolados É cara do duende verde não, meu mano Você é o idiota Eu não sou homem-aranha, eu sou o Venom E tá geral Venom, você tomando a derrota Porque veio o cara que era desacreditado Te batendo como uma história de herói E agora você vai ficar pra trás Porque babatei no prado Te falta uma disciplina Vai tomar na lata Porque eu sou um herói sem capa E você é um vilão sem rima Eu não posso ser seu MC sem rima Mas vai vendo como é que você tá de capa Só que a sua capa ficou presa na turbina E eu vou vendo como é que é o bagulho, meu mano Deixa só eu te dizer, você falou que é o homem-aranha Olha seu peso, gordão Se você subir no prédio, ele cai em cima de você Tá suave, tá ligado e não Faço rima de improvisação E é por isso que eu não O que é improvisado vai ser um feat de rap Onde eu amasso você na linha O nome vai ser finado Simples, terminando com a sua vida Só que você é comum Você faz Só precisa de um clique, clack, boom Ai, caramba Rima de 3, 2, 1 Rima de 3, 2, 1 Ei, você tá vendo meu mano como que sua rima é muito van? Achou que eu queria um feat com você Mas pelo visto você que é meu fã Você tá ligado meu mano, você só dá falha Ele ouve todas as minhas músicas E manda minhas letras na própria batalha Um detalhe, eu assemelho Deu pra ver que você não pega Essa brisa de um freestyleiro Não sou seu fã Só porque se tem o seu som Seja mais ligeiro Citando o seu som Só vim mostrar pro provo Que o feitiço Vira contra o feiticeiro Tudo bem Só que rima sem plagia Pode mandar o feitiço Eu sou mestre em magia Ei Você tá ligado meu mano Eu dou papo pra tu Se você não é fã e sabe minhas letras Então você é hater Vai tomar no cu E se eu tivesse conceitado o espelho E quando você chegasse de novo Ele ia quebrar Olha se caga esse cara Porra com essa cara aí Que não faz nenhum sexo Porra Porque o seu espelho é de vidro Fala pra mim Como é que você vê seu reflexo Vai deixar Vai deixar Espelho Porra Como é que não tem espelho de vidro Tem que ter de vidro Se não você não vê seu reflexo Burro pra caralho Caralho Tá fudido Você que já tá fudido Você não é burro meu parceiro Você é astuto Eu que fico aqui compreendido Como que você fez um filho Essa porra Nasceu no susto E com todo respeito Sem maldade E no máximo respeito Eu não curto falar de terceiros E acabou a palhaçada Se estou seu filho Eu respondi com o trocadilho O menino é bonito Nasceu igualzinha cunhada O primeiro filho Porra Graças a Deus Que nasceu bonitão Demorei pra caralho Pra caçar a cunhada Mas você viu Caralho Minha mulher é um avião Mas você sabe Que minha irmã é braba O primeiro filho Nasceu no ódio E o segundo filho Nasceu na raiva Se você gostou do vídeo de hoje Desses trocadalhos aí Da parada Se você não deu o like no começo Pode dar o like agora aqui Que a gente ainda está aceitando Entendeu? Por favor Se você gostou Cola nos links Que tem aqui embaixo também Pô Tem o meu som lá Pra você acompanhar Se você não conhecia Os meus sons ainda Cola no meu canal Dá aquela força Que a gente pode estar fazendo sempre Conteúdos pra vocês aí Muito obrigado pela presença De todos De verdade Sem vocês Esse bagulho aqui Não vira E vamos logo pra meta De um milhão E meu amigo Tem que bater um milhão Tem que bater um milhão Dá essa força aí pra nós E a reflexão Do ensinamento Do vídeo de hoje Que ficou foi Se você achar uma lâmpada No meio do deserto Você não vai precisar Porque não tem lugar Pra ligar Satisfaction totalis É nós que tá